Música Estudantes já podem se inscrever no sistema de seleção unificada, o SISU, saúde. Pesquisadores descobrem que vitamina E pode desacelerar a progressão do Alzheimer. E na reportagem de hoje você vai conferir um festival de curtas só para crianças. O Notícias Suprem está no ar. Os estudantes que querem concorrer a uma vaga de ensino superior em instituições públicas já podem se inscrever no sistema de seleção unificada, o SISU. A inscrição é feita exclusivamente pela internet e vai até o próximo dia 10. Pode participar da seleção quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2013 e não tirou nota zero na redação. Ao se inscrever no SISU, o participante pode escolher até duas opções de curso. O resultado da primeira chamada dos aprovados será divulgado no dia 13 de janeiro e o da segunda no dia 27. O Ministério do Planejamento publicou no Diário Oficial da União o calendário oficial de feriados em 2014. Neste ano, apenas cinco feriados cairão em dias úteis. A portaria do Ministério estabelece o calendário de feriados para os órgãos federais e autarquias sem prejuízo das prestações dos serviços considerados essenciais. A portaria, no entanto, não estabelece se nos dias dos Jogos da Copa do Mundo os expedientes serão suspensos. O ano de 2013 foi um marco para a jovem carioca Rafaela Pogue, que apresenta um transtorno semelhante ao autismo. Rafa, como é carinhosamente chamada, completou 21 anos e lançou seu primeiro livro, Fairy Rainbow, que na tradução em português significa fada do arco-íris. A história em quadrinhas no estilo japonês dos mangás é sobre uma fada que enfrenta bruxas interessadas em controlar o mundo. A publicação tem prefácio do escritor e cartunista Ziraldo, que incentivou a jovem a escrever o livro. Com a chegada das férias escolares, muitos pais não sabem o que fazer com a criançada. Pensando nisso, o Centro Cultural Banco do Brasil tem uma programação especial para o público infantil. Confira na reportagem. Período de férias escolares e não sabe o que fazer com a criançada? Então aí vai uma boa sugestão. Até o próximo dia 12, o Centro Cultural Banco do Brasil apresenta como programação especial de férias uma amostra infantil do projeto Programadora Brasil, com 15 programas e mais de 80 filmes brasileiros, entre longas e curtas metragens. E quem já conferiu, aprovou. Achei bastante interessante a iniciativa, porque além de ter atividade para as crianças fazerem nas férias, que a gente fica procurando, e são atividades culturais, são curtas brasileiras, a gente vê ali, tem até nos créditos, os estagiários que participam e tal. Então, assim, muitos trazem a cultura brasileira mesmo, como o Josué e o Pé de Macaxeira, que é uma analogia ao João e o Pé de Feijão. Então as crianças identificam um pouco da história, mas com a nossa cultura, Nossa Senhora de Aparecida e tudo. Então é bastante interessante, porque as crianças começam a identificar alguns elementos da nossa cultura brasileira nos contos. É bem legal. Yuri, fala só para mim se você gostou do filminho. Gostei. Você acha legal? Gostei. A amostra é gratuita e tem uma programação para toda a família, desde animações para a primeira infância, até curtas infantos juvenis e adultos. O CCBB disponibiliza ônibus gratuito, identificado com a marca do Centro Cultural. O transporte funciona de terça a domingo, saindo do Teatro Nacional a partir das 11 horas. Mais informações no site www.bb.com.br. A ingestão de doses elevadas de vitamina E pode ajudar a desacelerar a progressão do Alzheimer em até 19%. É o que concluiu um estudo desenvolvido por pesquisadores de Minneapolis, nos Estados Unidos. O estudo revelou que um grupo de pacientes que recebeu altas doses desta vitamina apresentou um declínio menor do raciocínio e da memória e exigiu menos cuidados do que os indivíduos que receberam placebo. O estudo envolveu mais de 600 pacientes com um quadro moderado de Alzheimer e foi publicado nesta semana em uma conceituada revista científica. Está em cartaz em Brasília uma exposição que exibe relíquias de campeonatos memoráveis do futebol mundial. A exposição Brasil, um país, um mundo, conta com mais de 100 peças. O visitante pode ver de perto, por exemplo, a medalha do jogador Cafu quando foi capitão do Penta Campeonato do Brasil em 2002 e a camisa do Rei Pelé da Copa de 70. A exposição Brasil, um país, um mundo, vai percorrer as 12 cidades-sede da Copa em 2014. Em Brasília, a exposição vai até o próximo dia 19, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E o Notícias Surpreendidas fica por aqui. Eu te vejo na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri